Um homem ficou ferido em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de hoje na BR-277 em Santa Tereza do Oeste. Segundo informações de populares, a colisão aconteceu entre um caminhão e uma fiorino. Com a força do impacto, o utilitário ficou completamente destruído e o motorista ficou preso às ferragens. Socorristas da Eco Cataratas e também do SAMU prestaram atendimento à vítima, que teve ferimentos moderados e foi levada ao hospital. Ellen Santos para o Tarobá News.